Prepara o coração porque nesse vídeo eu vou te apresentar mais uma exposição de orquídeas cheias de florações lindas que eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Me acompanhe até o final porque tem muita floração e explicação de dica de cultivo para você colocar em prática com as suas orquídeas. Eu estou aqui hoje numa exposição de orquídeas que acontece no Jardim Botânico da Vale do Rio Doce em Vitória Espírito Santo. Vem comigo! Eu vou fazer um tour pela exposição aqui te mostrando os mais ricos detalhes das florações e as plantas premiadas também com o devido cuidado de não atrapalhar quem está aqui dentro. E já te recomendo o seguinte, visite uma exposição de orquídeas para sentir a alegria que eu sinto em estar aqui. Então vamos andando um pouquinho porque a exposição aqui é o seguinte, ela é em forma de um círculo que dá para a gente transitar por toda ela vendo todas as plantas. Então aqui a gente já começa vendo o seguinte, nessa exposição tem muita variedade de espécies e gêneros botânicos também. Então olha só, que lindo é cada detalhe que você vai vendo aqui das florações. Uma planta muito bonita que eu já estou vendo aqui gigante é esse Epedendro Stanfordiano. Eu tenho essa planta na minha coleção e ela é pequena. Ela floresce muito precoce e olha o tamanho que ela pode atingir. Tem muitos botões por abrir ainda e é muito bonito. Esse toco de Catlea aclande está muito bonito aqui. É uma pena que já está acabando a floração. Mas dá para a gente aproveitar todos os detalhes dela e vendo que agora nós estamos finalizando o mês de setembro, começando o outubro e é pico de floração da espécie Catlea aclande, que eu sou apaixonado. Aqui nós temos uma planta tipo padrão da espécie, que tem todo esse tom amarronzado e também rosa no labelo. E ao lado nós temos uma variedade de coloração que é a albécens, que ela tem o labelo branco, lóbulos laterais, coluna, nessa coloração mais clara e as pétalas e sépalas também nesse tom mais esverdeado. Muito bonito. Olha que lindo é esse Dendrochilum. Planta que está aqui premiado em segundo lugar como espécie botânica. Muito bonito, né? E aqui nós temos uma Catlea híbrida que chama muito a atenção. Isso é interessante de você notar porque, às vezes, não são só as espécies que chamam a atenção numa exposição. Uma planta híbrida, ainda mais numa coloração dessa, parece uma bolinha de fogo esse buquê, chama muito a atenção, não é? Aqui nós estamos ao lado de plantas de muito valor agregado, tanto de preço quanto valor em espécie, e uma planta híbrida de menor valor chama bastante a atenção, às vezes até mais que uma espécie. Sempre que eu vejo uma prestance, eu gosto de comentar e puxar uma sardinha para a gente, capixaba, né? É a espécie brasileira que, em todo o mundo globo terrestre, ela tem como habitat natural o Espírito Santo. Então, vale muito a pena ver. Temos aqui também Catlea varneri, adiantando floração. E o interessante disso é que a floração de Catlea varneri eu costumo ver nos meses de novembro e dezembro. Nós estamos chegando, então, em outubro, já vendo floração delas que estão se antecipando, e isso é maravilhoso. Aqui nós temos uma varneri campeã em terceiro lugar, para vocês terem noção da beleza dessa planta aqui. Muito grande, de pétalas, um labelo muito lindo, muito uniforme, na variedade tipo. Aqui ao lado dela nós temos o primeiro lugar, incrível também, uma Catlea varneri. E olha só o interessante que eu vou te falar agora. Nós vamos adiantar um pouco aqui o nosso passo a passo na exposição, porque tem uma informação muito importante para te dar. No mês de outubro dessa exposição aqui, a gente sempre tem como referência a espécie Catlea chileriana, que é o pico de floração agora, nessa época, e é quem sempre ganha os melhores lugares, os prêmios nas exposições. E imagine você que numa exposição, onde Catlea chileriana sempre é uma atração, a Catlea varneri recebe o primeiro lugar na exposição. Adiantou floração e ainda é campeã por aqui. Então, para você ter ideia do que eu estou te falando, isso daqui já é Catlea chileriana. Nós temos aqui uma em tom de variedade cerúlia, toda essa coloração mais azulada. Ao lado nós temos uma semi-alba, que ela tem toda a coloração da planta tipo em labelo e lobos laterais, mas as pétalas e sépalas são esverdeadas, sem pintas, caracterizando assim a variedade semi-alba. Em segundo lugar, premiada aqui, Catlea ametistoglossa tipo, a minha espécie do coração que eu amo. E presta atenção no seguinte, também foi uma ação legal. Eu visitei recentemente outra exposição de orquídeas e te mostrei muitas florações de Catlea ametistoglossa. Para agora, em outubro, iniciando nesse próximo final de semana, a gente já tem findada a época de floração de Catlea ametistoglossa. E ela ainda, nessa exposição, ganhando o prêmio. É uma planta linda, de uma forma muito arredondada, muito bonita, um padrão bem interessante. E aqui, nós também temos ela nessa variedade tipo, que é premiada. Aqui atrás, em terceiro lugar, em outras, nós temos uma albécens, em floração. E aqui ao lado, uma semi-alba, para você também poder ver mais uma variedade bem diferenciada nessa espécie. E aí, o que vai predominar muito aqui, nas Catleas chilerianas, é o que a gente vê como sendo um melhoramento genético muito avançado. Quando eu falo de melhoramento genético, eu vou te dar um exemplo. Tá vendo essa forma, dessa flor que você está vendo aqui, que ela já tem um pouco de mais estrias nas pétalas, na sépala. Ela é um pouco mais magrinha, tem um labelo um pouco menor. E eu colocando o meu punho aqui ao lado, você consegue ver a diferença, o tamanho dessa flor. Tá vendo? É bem menor do que o meu punho fechado. Quando a gente parte para falar de um melhoramento genético, que se deseja muito em plantas, é para você começar a ver isso daqui, por exemplo. Aqui, eu tenho uma planta que ela já tem pétalas mais largas, sépalas também, um labelo bem maior, um tamanho de flor que é bem mais avantajado. E se você achou isso grande, te mostrando aqui atrás também, essas duas frentes de floração de uma planta que está premiada aqui com o terceiro lugar nessa espécie Catlea chileriana, olha só, por exemplo, o tamanho dessa flor. Como que vai ser ainda diferente do tamanho de outras flores que eu tenho para te mostrar aqui, nessas orquídeas mais expostas aqui, de muito interesse, onde você vê o primeiro lugar, uma Catlea chileriana ainda maior do que as que eu te mostrei. Olha só se não é incrível o padrão de floração dessa planta. O meu punho fechado ao lado, você consegue ver que fica pequeno. Esse labelo é muito grande e muito plano, muito bonito mesmo. Não é à toa o prêmio dela de primeiro lugar, melhor planta da exposição. E aí a gente consegue ver bastante o seguinte, eu te mostrei Dendróbion, eu te mostrei Micro Orquídeas, Catlea amedistoglossa, Catlea chileriana, e aqui a gente tem ainda muita Catlea valqueriana em floração. A Catlea valqueriana é a planta número um em melhoramento genético, porque existe exposição para ela em Tóquio, no Japão. É uma espécie brasileira que ganhou o mundo. E ela floresce o ano todo, em várias coleções. Nessa exposição temos Catlea valqueriana florida com certeza. Junto dela nós também temos Catlea nobilio, muitas Catleas chilerianas, Catlea violácea. E dica de cultivo de violácea é o seguinte, elas amam água, muita umidade ambiente. E a gente que cultiva orquídeas costuma falar o seguinte, Catlea violácea, ela tem cabeça quente e pé frio. Cabeça quente, porque o vegetal precisa estar no local seco, para não correr risco de apodrecer, bulbos pretos, folhas amarelas, nada do tipo. E o pezinho dela, raízes, em contato com mais umidade, para ela florescer linda assim, como você pode ver nesse exemplar. É uma espécie que a gente não vê costumeiramente em muitas coleções, não é todo mundo que cultiva. Pela sua dificuldade de cultivo, às vezes, mas agora com essa informação, tenho certeza que você que tem e está assistindo, vai aprender a cultivar com muita facilidade. Mais Catlea chileriana. Essa é uma Catlea clã de cerúlia. Olha só que coloração linda ela tem no labelo, nesse tom mais arrocheado. E quer ver uma coisa muito interessante, que a gente observa nas Catleas aclândes, ao mesmo tempo que ela floresce, ela está enraizando. Então, você que tem uma planta aí, que está enraizando, mas você não viu floração nela ainda, pode se preparar, porque a floração logo vem. Agora, eu fiquei impressionado com a qualidade dessa Catlea nobilior aqui. Muito bonita, de ótima forma também. Aqui nós temos uma planta tipo, nesse tom mais rosado. Aqui nós também temos essa tipo, aqui, ao lado. E temos essa, uma mais clara, muito bonita também, premiada no segundo lugar de espécie brasileira. Muito, muito, muito bonita. Eu gosto bastante de todas essas ranhuras que a Catlea nobilior tem no seu labelo, que chama muita atenção. Olha que bonito para você se deliciar com essa imagem. Todo esse labelo, que parece pintado à mão, é muito bonito. É uma planta que se assemelha muito à Catlea valquiriana, mas a diferença é que nobilior gosta mais de secura. E eu tenho essa dificuldade, eu não gosto de ver minhas orquídeas com sede. Parece que elas vão desidratar a qualquer momento, mas nobilior tem essa peculiaridade. E diferente das valquirianas que a gente vê com aqueles bubos redondinhos, hidratados, em inubílio, a gente vê esse aspecto mais seco no vegetal, justamente para uma melhor floração. E aí nós temos encíclias, nós temos híbridos, nós temos mais violáceas cruzadas com outras espécies. E olha que bonito, aqui em cima, todo esse paisagismo feito com essa barba de velho, que é uma tilândia e uma tolceira muito bonita chamando bastante atenção no local bem de destaque. E você, ao ver uma exposição, você não observa somente as flores, você não observa somente alguma dica de cultivo mais imediata. Você pode observar todos os plantios, todos os arranjos e fazer igual na sua casa com o seu cultivo de orquídeas. porque isso é muito bonito, você dá o seu toque ao seu cultivo. Eu gosto muito de fazer arranjos, plantar em toquinhos, algumas madeiras, e muitos orquidófilos também têm essa preferência. E é por isso que, ao estar numa exposição, ao ver tudo num ângulo muito maior, você traz isso para a sua realidade e vai tentando assemelhar o que você pode trazer de diferente para o seu cultivo. A gente vê muito vaso plástico, a gente vê muito vaso de barro, muitos toquinhos, e olha só que interessante é quando a gente começa a ver plantas pequenas que, se você não presta atenção, passa despercebido. Segundo lugar, de mini orquídeas, uma Sophronides coxinia, muito pequena. Ela é tão pequena, essa floração, que ao lado da premiação dela ali, a etiqueta, ela quase passa despercebido. Ao lado, uma bela Catlea Valkyriana Vinicolor, de excelente forma. Tenho essa genética na coleção e amo. É muito, muito bonita. Aqui, olha essa Catlea Violacea, o tamanho dessa flor ao meu lado. Chama muita atenção, uma Catlea Violacea tão rubra assim. E você pode observar exatamente a dica de cultivo que eu te dei, mostrando aquela semi-alba. Ela está plantada num cachepô, num toco de madeira. Você consegue perceber que todo o vegetal está nesse toco e não no cachepô? Aqui, desse raiz que precisa de mais umidade. A planta, ela fica acima, fora desse contato de mais umidade. E esse é um cultivo que eu tenho aqui no canal Marcos de Neuro Orquídeas, no meu segundo vídeo postado há cinco anos atrás. Quando eu comecei o canal, eu dei a dica do cultivo acoplado para orquídeas. Isso daqui você pode imitar para todas as suas orquídeas, com exceção das terrestres, se você cultivar. Eu não cultivo. Então, isso daqui é 100% ideia para mim. Se a sua planta está fora de contato do substrato que permanece mais úmido, ela está livre de tudo aquilo que pode ser praga de doenças, como, por exemplo, canela seca, podridão negra, que afeta toda a planta e faz você perder a sua orquídea. Então, quer fazer um plantio seguro? Cachepô, madeira e planta. Lembrando que tudo isso que você está vendo ao meu redor são plantas epífitas. Marcos, o que é uma planta epífita? É uma planta que nasce, cresce, se desenvolve e morre lá na natureza em uma árvore. Ela só gruda na árvore e mais nada. Ela não fica sugando vida da árvore. Não. Ela não é uma parasita. Ela apenas se apoia. Então, se eu sei que na natureza ela vive assim, se eu copio isso no meu orquidário, é 100% de certeza de muito sucesso no cultivo. Mais uma semialba em contraste com a planta rubra ao lado. E olha, de cada planta que você vê, de 10 orquídeas, 6 são catlastes lerianas nessa exposição. E é muito bom que a gente tem essas variedades pra olhar. Nesse momento do vídeo, eu vou fazer uma pausa aqui com você de informações e vou deixar isso livre pra você observar todos os detalhes de florações por aqui. As vezes eu fico me perguntando como não falar de cada planta. Eu sei que a gente passaria horas aqui conversando sobre elas, porque você que está me assistindo ama orquídeas. Eu também. Olha só que interessante. as vezes um vegetal que a gente passa o ano inteiro cultivando não é tão bonito quanto a floração que a gente espera. E olha só que floração linda. Essa é uma grande curiosidade porque as vezes a gente cultiva um vegetal tão bonito e a floração as vezes é mais singela. Como a gente cultiva um vegetal que não é tão bonito e a floração surpreende bastante. Aqui a gente tem muitos híbridos de catleias, mas eu quero te mostrar algo que é incomum em cultivo de orquídeas e as vezes algumas posições que são as micros. São essas orquídeas bem pequenininhas de flores bem diminutas também. E aqui nós temos um espaço muito interessante destinado a algumas delas e que faz todo um diferencial quando isso é colocado em prática junto com arranjos, vasos em um local mais destinado para elas. Olha só que interessante, por exemplo, é você olhar esse conjunto de floração cercado por algumas tilândias, barbas de velho, como eu mostrei, sofronite cérnoa num vazinho de barro, numa casca de peró bem enraizando, muito bonito. Ao lado dela nós vemos uma Catlea aclande alba. Eu te mostrei variedade de tipo, eu te mostrei cerulha e uma alba chama muita atenção. Agora, a curiosidade sobre as albas é o seguinte, alba, quando a gente se refere a uma planta de floração branca, nas espécies isso às vezes se diferencia. Catlea aclande, por exemplo, o albinismo dela é caracterizado por pétalas e sépalas verdes e um abelo branco. Isso também acontece com a Catleia chileriana, com a Catleia tigrina, Catleia gutata, já com as Catleias varneris, persivaliana, ludemaniana, valqueriana, nobilior, elas são totalmente brancas. Interessante, não é mesmo? Às vezes você acha que todas as suas orquídeas albas serão brancas. Já teve gente que me perguntou, Marcos, eu comprei uma planta alba, branca, mas ela floresceu verde. Por quê? Exatamente por isso. Interessante, não é? Agora a gente continua andando aqui para eu te mostrar outras curiosidades. Aqui, por exemplo, o primeiro lugar de micro-orquídea é de um vegetal que quase não aparece. Olha quanta floração tem aqui. E agora você que vai ver esse vídeo, se você me disser nos comentários quantas flores você conseguiu contar, você ganha um brinde. Será que você consegue? E aqui também um outro primeiro lugar para mini-orquídea é diferente. Olha, micro-orquídea você acabou de ver. Mini-orquídea já é considerado uma floração de um tamanho maior que você consiga ter um maior discernimento do tamanho da flor e é ou não é muito lindo. Aqui a gente tem uma xilocista veridiflava. Nome difícil, não é mesmo? Mas olha, ela não tem vegetal. ela tem muita raiz e haste de floração. Não é muito diferenciado isso que você está vendo aqui? Eu estou apaixonado. Será que tem perfume? Nossa! Delicioso! Muito, muito, muito bonito. E assim, né? Tem Catleaclande aos montes aqui. Eu estou apaixonado por ver tudo isso porque não é sempre que a gente vê Catleaclande em exposição. Catleaclande é a espécie de orquídea que floresce quando ela quer. Você cultiva lindamente. Vegetal muito bonito. Toda brotação depois da planta adulta é de floração e às vezes a planta floresce fora da época de exposição. Nesse momento tem muito aqui e isso é maravilhoso. Não é mesmo? Eu fiquei apaixonado por esse híbrido lindo que tem aqui. Olha só que bonito. num tom bem rosado e quando a gente vai ver o nome dela ela é uma SC. Quando você vê nas suas plaquinhas de orquídeas por exemplo BLC híbrido de Catleia Brasolelia Catleia significa que no cruzamento dela tem Brasávula Lélia e Catleia. Guarda essa informação. Aqui como é SC o híbrido dela foi feito com Sofronites e Catleia. Aqui a gente continua vendo olha só esse Bulbophilum muito diminuto muito pequeno aqui ao lado Leptotes aqui na mesa ao lado nós vemos esse conjunto de micro-orquídeas muito especial. Olha a quantidade de flores que tem nesse pequeno arranjo que cabe na palma da minha mão se eu tentar pegar mas que é composto por muita floração e o próprio vegetal se perde aqui. É ou não é muito incrível isso? Eu fico apaixonado. É muito bonito, né? Tem quem goste demais e coleciona somente o que eu vou te mostrar agora. Sapatinho que são os Pafiopedians e esse sapatinho é bem pequenininho mesmo orquídea terrestre dica de cultivo para você que vai colecionar os Pafiopedians os sapatinhos que formam no labelo esse sapatinho mesmo que a gente vê aqui é planta terrestre que você pode cultivar num misto de terra vegetal para plantio e substrato para orquídeas para as raízes ficarem bastante arejadas para não acumular muita umidade e não melar essas folhas que são bem delicadas se você fizer esse misto de substrato vai ser excelente e você vai ter uma facilidade muito grande no seu cultivo tenho certeza absoluta disso e aí muito mais do mesmo que não se torna o mesmo porque a gente ama catlé chilleriana numa variedade que ainda é novidade raro em coleções isso daqui é um suprassumo catlé chilleriana pelórica olha só que incrível é essas pétalas modificadas para quase imitar um labelo e elas não tem a pigmentação que nas cepas elas tem e todos esses desenhos eles mudam tornando as variedades ainda mais atraentes é diferente ver uma um conjunto de pétalas flameadas de um conjunto de pétalas pintalgadas como você pode ver por aqui então isso chama muita atenção e algo que chama bastante atenção é esse enorme arranjo aqui que é o segundo lugar de espécie estrangeira esse bubonfilo lotado de pequenas florações sabe o machixe não lembra bastante incrível né muito diferenciado e olha a catléia chilleriana ela é muito usada em cruzamentos com outras espécies também para gerar híbridos muito bonitos e perfumados também esse daqui por exemplo é uma catléia híbrida que tem no seu cruzamento a catléia chilleriana que trouxe todas essas nervuras essas veias nesse trilabelo muito bonito que imita perfeitamente o labelo e que tem todos esses riscos essa é uma híbrida de catléia chilleriana também tem uma outra híbrida aqui na exposição para eu já de início te mostrar que é o cruzamento da catléia chilleriana com uma braçávula e o cruzamento da catléia chilleriana com a braçávula tuberculata resulta nessa floração bem estrelada que você está vendo muito bonita e uma curiosidade para você que tem essa espécie braçávula no seu cultivo diferente das orquídeas que durante o dia perfumam as braçávolas perfumam à noite então se você está no seu orquidário de manhã à tarde cheirando a sua braçávula e ela não tem perfume faça isso lá pelas 20 horas 22 horas que você vai assim ficar apaixonada apaixonado pelo perfume das braçávulas tudo isso porque as braçávulas perfumam à noite para atrair as mariposas que são noturnas e são os polinizadores dessas flores a natureza criação de Deus é perfeita nos mínimos detalhes e olha só eu aqui ao lado desse dendróbio fico pequeno tudo bem que eu não sou muito grande tenho 1,62m mas olha só que incrível primeiro lugar dendróbio da exposição olha quanta floração tem aqui nesse dendróbio expectables ele é todo curioso todo curioso o labelo dele é bem cheio de nervuras as pétalas e cépalas também todo a gente pode olhar achar que isso aqui é tudo atrapalhado mas isso aqui é incrível olha como que o labelo se destaca perfeitamente na flor que é o que serve para atrair muito o inseto polinizador pousou aqui tem acesso às políneas e aí um cruzamento natural acontece incrível né mais dendróbio ao lado mais dendróbio atrás é muito bonito dendróbio por dendróbio você vai ver esse daqui agora que chama muita atenção é uma planta que é impossível não estar premiada nessa exposição na verdade olha isso olha esse dendróbio tirciflorum premiado aqui com o primeiro lugar em botânica o cultivo dessa planta está excepcional vegetal verdinho sem mancha alguma assim perfeito tendo todo o local de destaque para ele aqui já na entrada da exposição nós rodeamos nesse espaço de tempo no vídeo aqui toda a exposição e agora eu vou adentrar aqui para você ver o que nos reserva nesse espaço mas antes disso tudo dá uma olhadinha a você e depois eu volto para te trazer informações eu vou pegar você pelo coração agora você acabou de ver uma mossa alba espécie linda mas olha só talvez você tenha na sua casa uma orquídea simples denfal é uma orquídea que ela é derivada do dendróbio é um híbrido de dendróbio comercialmente muito vendido em todo o mundo e tem um papel de destaque aqui na exposição incrível olha só nem só de espécie a gente vive você já viu várias híbridas nesse vídeo e essa denfal olha o tamanho olha o vegetativo dessa planta linda não é mesmo chique às vezes para a gente que cultiva orquídeas passa tão despercebido as pessoas às vezes não dão um valor um crédito tão grande algo que merece ter crédito não é mesmo denfal é uma delas perceba o seguinte ela tem sua nova brotação e em seguida a sua haste de floração no bulbo onde já floresceu ela não floresce mais a não ser que ela ramifique depois de crescido o broto as hastes de floração mas após isso ela é reserva nutricional para os novos brotos que vão crescendo é bonito demais e ao meu redor eu falei quando eu mostrei as chileirianas que elas originam vários híbridos olha só que linda é essa o item de variedade de coloração cerúlia e ela é um resultado de um cruzamento que acontece naturalmente na natureza entre a espécie catleia chileiriana e a catleia varneri é tão interessante que eu comecei o vídeo falando sobre as plantas que florescem fora de época como catleia varneri que era para a gente ver floração delas lá em final de novembro e dezembro e que já estão floridas agora em setembro então essas semelhanças de floração quando acontece na natureza um inseto polinizador faz um trabalho natural de prover híbridos para a gente porque ele vai lá na catleia chileiriana ou na catleia varneri traz as políneas de uma para outra e resulta nisso daqui agora que planta especial é essa catleia chileiriana albécens um luxo para poucas pessoas ainda quero ter uma variedade assim na minha coleção que eu não tenho por falta de tempo mas uma hora a gente consegue não é mesmo tudo que a gente vê a gente quer ter eu estava filmando um vídeo e nos bastidores aqui eu encontrei um casal que assim me segue acompanha os vídeos e é apaixonado falou Marcos no meu orquidário tem mais de 200 orquídeas não cabe nenhuma mais e estou aqui comprando porque é isso que a gente faz né gente a gente tira um guarda-roupa de casa tira um sofá e coloca orquídea até que o nosso orquidário cresça e a gente coloca elas no devido lugar mas é isso a gente sempre tem espaço para mais um e por falar nisso olha só que incrível vem ver comigo se você não observar bem de pertinho você acaba não conseguindo ver as florações bem diminutas é um epidêndro uma espécie olha só que incrível eu fico bobo e aqui ainda tem mais olha ainda tem mais planta cerúlia de muita pigmentação bonita lembrando que aqui ao chegar na exposição as plantas estão voltadas para fora para que quem circule consiga ver de frente mas algumas estão de frente aqui para que eu possa te mostrar e olha isso terceiro lugar de espécie brasileira para essa clã de chique demais olha só que incrível um labelo muito grande muito plano muito bonito e para quem ama floração de orquídea amarela essa é uma híbrida de catleia registrada com o nome de uma super modelo Gisele Bittin então com vocês a Gisele no seu mais lindo esplendor de floração te mostrando exatamente isso cultivada num cachepô com pedras como substrato olha eu sempre falo muito da pedra brita e essa aqui é uma pedra branca bem diferente tem tanta gente que me pergunta Marcos você fala muito da pedra brita mas a pedra brita na minha região ela é escura não é igual a que você mostra gente pedra sendo pedra pode ser a pedra que você tiver ao seu alcance para plantar suas orquídeas pedra marrom pedra preta pedra cinza pedra branca tudo é pedra pedra vai ser pedra hoje e daqui a 100 anos é um substrato inerte que não vai acumular sá de adubação sá de defensivos químicos que você precise usar nas suas plantas e não vai se degradar não vai apodrecer trazendo para sua planta alguma doença alguma praga então é excelente recomendo muito e olha só um híbrido premiado aqui com o terceiro lugar é esse híbrido de enciclia muito bonito nessa cor rubra eu estava aqui agora te mostrando a Catlea White cerulha e ao meu lado está essa híbrida que chama muita atenção então a gente tem que parar para observar todos os detalhes mesmo e agora eu vou me despedir de você nesse vídeo agradecendo que você tenha assistido se você gostou eu peço aquilo que você mais sabe fazer o like para esse vídeo clica no joinha isso é de graça se inscreva no canal também que eu quero te ver aqui nos próximos vídeos lembrando que eu vou gravar muito mais conteúdo só de dica de cultivo de algumas plantas específicas aqui nessa exposição tudo para você assistir no conforto do seu lar onde você estiver e o que eu peço de você é participação deixa um comentário se inscreve no canal like no vídeo compartilha para os seus amigos e eu quero te ver aqui nos próximos vídeos também então para esse tchau tchau